Primeiro, obrigado por estar aqui e, cara, dá um contexto do que é esse fenômeno, o ARP, o que o pessoal tá falando, desligaram, não desligaram, como que tá? Então, esse tema é um tema que, vira e mexe, ele ganha repercussão na internet, quando acontece algum terremoto, alguma catástrofe. Semana passada voltaram a falar. Voltou fortíssimo por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? Então, a galera tá convicta que foi o ARP, né, que fez isso. Eu acho que não, acho que não tem nada a ver com o ARP, mas aí começaram a surgir vários debates na internet e um dos argumentos que foram dados, né, foi que a máquina existe, mas ela tá desligada. Aí eu falei, não, aí não, eu acho que não tem nada a ver com o que tá acontecendo no Sul, mas a máquina... Também acho que não tem nada a ver, mas acho interessante se ela tá ligada ou não tá ligada. Aliás, que máquina é essa? Então, a máquina chama HAARP, que significa, traduzindo pra português, estudos da Aurora, que eles vão estudar a parte de cima da atmosfera, que é a ionosfera. Certo. E no site deles, eles têm um site, o projeto funciona desde... a data oficial é 1993. Eu acho que ele já funcionava antes, porque ele era da Força Aérea Americana. E os caras nunca apresentam as melhores armas de graça pro inimigo, né? Com certeza. É igual você pensar assim, você acha que a CIA diz tudo o que eles estão fazendo no site deles? É. Você entra no site da CIA, não, esse ano a gente tá fazendo isso lá ali na Líbia, ali na Ucrânia. Eles não liberam nem todos os aviões, nem todos os caças pra vender, o F-22, se não me engano, eles não vendem, cara. Não vendem, pô. Então, é lógico que o HAARP tem um site, mas eu não posso ser inocente de acreditar que tudo que eles fazem tá no site. O site, hoje, antes era uma... esse projeto foi criado com uma parceria entre várias instituições. A Marinha Americana, a Força Aérea Americana, a DARPA, a antiga ARPA, né? Pra quem não se lembra, a DARPA é aquela que faz os armamentos avançados do Pentágono, né? É uma sigla que significa divisão, desenvolvimento de armamentos avançados do Pentágono. E a DARPA, antes, não tinha o D, era a ARPA, né? E aí era a ARPANET. Deu origem à ARPANET, que é a internet, né? Sério? Vem daí? Vem daí. Era a ARPANET. Então, o que a gente conclui também disso? A internet era uma ferramenta bélica. Ah, sim. Eu já vi essa teoria, que foi criada realmente como uma... tipo, caiu tudo, é uma maneira de se comunicar. Uma comunicação em tempos de guerra, né? E aí você vê... quando eu olho a questão da ARPA e da DARPA, e a gente já vai pro HARP, que tem a ver também, né? ARP, ARPA, ARP, né? É, soa parecido. E eu achei curioso quando eu descobri que a ARPA, hoje da ARPA, ajudou a criar essa máquina ARPA, né? Sim. Mas é interessante a gente lembrar, tem uma jornalista americana chamada Annie Jacobson. Ela já foi finalista do Prêmio Pulitzer, que é o mais importante do jornalismo global. Ela escreveu vários livros premiados, né? Best-seller do New York Times. Mas tem um livro muito interessante que se chama The Pentagon's Brain, O Cérebro do Pentágono, onde ela conta a história da DARPA. E ela vai dizer que a DARPA, o objetivo deles é sempre estar 30 anos à frente na tecnologia que o povo conhece, pra eles nunca serem pegos surpresos pelos inimigos. E aí, quando você pensa em internet, né? Ou a ARPA.net, ela foi criada oficialmente em 1969. Você fala, caramba, 1969. Só em 1995, no Brasil, a gente começou a ter internet de escada. Você fala, quase 30 anos, né? Parece que faz sentido essa teoria dela. Então, por que eu tô falando isso? Porque essa instituição que tenta estar sempre 30 anos à frente, a DARPA, antiga ARPA, ajudou a criar o HAARP, que é essa sigla que significa pesquisa da Aurora e tal. Quer dizer que a gente pode supor, então, que os caras têm coisa que a gente nem imagina que daqui uns 20, 30 anos só que vai se tornar comum entre a gente. Imagino que tem tecnologia escondida, cara. Essa que é a ideia. O Trump tava num evento de campanha mês passado, lá em Iowa, e um cara perguntou pra ele, você acha que vai ter a Terceira Guerra Mundial mesmo? Aí ele falou, eu não sei, mas se tiver vai ser horrível, porque as armas que a gente tem hoje, vocês não fazem ideia. Eu vi! E elas são assustadoras. Ele falou, é coisa de desolação total. Cara, é uma atômica deixar no bolso, né? É, virou biribinha. Exato. Virou biribinha. Então, assim, quando você imagina que essa máquina, que depois a gente vai falar se tá desligada ou não, quando você vê que ela foi criada por essa instituição, junto com a Marinha, junto com a Força Aérea Americana, você vê que é um equipamento bélico também, né? Então, era usada com fins bélicos. Talvez ainda seja, mas em outras instituições. Por quê? Porque em 2015, a Força Aérea Americana entregou o controle desse projeto pra Universidade do Alasca. Tem várias universidades ali no Alasca, mas tem um campus lá que é a Universidade do Alasca Fairbanks. Então, hoje o HAARP é administrado pela Universidade do Alasca Fairbanks, pelo Geophysical Institute, que é o Instituto de Geofísica deles. Então, essa máquina começa num projeto militar, junto com o Exército Americano e a Universidade do Alasca, mas em 2015 eles entregaram pra Universidade do Alasca administrar. Então, teoricamente, ela não é mais usada como um equipamento bélico, mas apenas por pesquisas científicas. Talvez seja daí que surgiu a ideia que a máquina tá desligada. Não é que ela tá desligada, ela tá em pleno funcionamento. Você tem um site do HAARP na Universidade do Alasca, é facinho de achar, se você botar lá Alasca... Coloca pra gente, vamos ver. É facinho de achar, né? Tem o site, inclusive o endereço é harp.gi, que é geophysicalinstitute.alasca.edu. Tá. E todo mundo sabe que .edu é de universidade, né? Então, você entra no site, você vai ver ali tranquilamente. A gente falando da HAARP, é um grupo de antenas, a gente faz pesquisas na ionosfera, a gente aquece a ionosfera, a gente pode produzir também ali o site. Então, ali ele explica perfeitamente, né? Então, a HAARP significa ali, High Frequency Active Aurora Research Program, né? Programa de pesquisa da aurora ativa, de alta frequência da aurora ativa. Então, é uma pesquisa científica e tal, que tem como objetivo estudar ali o comportamento da ionosfera. E a gente teve semana passada também uma atividade solar muito brutal, né? Que produziu várias auroras em lugares que nunca ou dificilmente tinha, né? Até na Inglaterra apareceu. Exato. E aí, o que é interessante é que o HAARP, ele também... Tivemos imagens também, Tute, dessa aurora brusca que teve. Foi. Coisa vermelha misturada com a... É, verde também, né? Então, o que é interessante é que você vê que no próprio site da Universidade do Alasca, fala que o HAARP, ele produz essas auroras também. Produz? Produz, ele consegue produzir. Inclusive, tem matéria de jornal que fala sobre isso. Ó, novembro do ano passado. População do Alasca, fiquem de olho no céu, porque essa semana o HAARP vai fazer um teste e vai iluminar o céu aí e tal. Eles jogam alguma coisa, disparam alguma coisa nessa camada da ionosfera que produz esse efeito da aurora. É, eles aquecem o topo da ionosfera e isso altera lá o comportamento dos átomos. E aí, eles fazem uma medição lá. As partículas brilham. Cara, que doideio. Então, é interessante você saber que não é só a radiação solar que produz aurora, né? O HAARP também pode produzir auroras artificiais. Acho que está ali a imagem, né? Cara, olha isso. É. Mas tem umas mais poderosas aí. Vê se... Acho que Inglaterra é um lugar que não tinha. É, e essa semana, dia 10 aí, que foi o pico, né? É. Essas explosões... Foi dia 10? Foi, porque as explosões solares agora foram as maiores, acho que dos últimos 21, 23 anos. Tinha uma imagem do Sol, né? Da parte que... Que explodiu ali, né? Que explodiu. É, sai um negócio. Se achar também. Se você compara o planeta Terra, ele pequenininho, né? Na proporção, né? Seria um negócio, sei lá, 10 vezes maior do que o planeta Terra. É só a explosão, né? Exato. Então, foi uma tempestade que eles achavam que seria nível G4, que é o segundo mais poderoso. Mas ela, quando chegou, eles atualizaram para G5. Ah, o Harpy fez essa calamidade no Sul? Eu acho que não. Eu acho que não tem nada a ver com o Harpy. É, não teria nem motivo, né, cara? É. Estarem testando por aqui, por perto. Eu acho que não faz muito sentido. Agora, na mesma época que está acontecendo isso no Brasil, a gente teve enchente no Oriente Médio. Tivemos enchente na China. Está uma concomitância de enchentes. Isso aí é meio... É uma coincidência meio estranha, né? Não vou dizer que alguém está fazendo, mas é estranho estar todo mundo com o mesmo problema na mesma época. Agora, a gente não pode negar que realmente, por outros caminhos, como a semeadura de nuvens, é possível você fazer chuvas além do normal. Como muitos sites têm dito que foi o que aconteceu lá em Dubai. Eu até separei uma matéria aí, Tuti, que é uma matéria... É... Acho que é uma matéria do... Deixa eu ver aqui. Matéria de Dubai. É o número 16, ó. É matéria Dubai controlando o clima. Nessa matéria vai dizer que choveu demais em Dubai porque eles meio que erraram a mão na semeadura das nuvens, né? Sim. Então, ali, ó, uma matéria ali... É... A semeadura... É lá em cima ali. Olha lá, alagamento em Dubai. Matéria agora de 17 de abril, né? Semeadura de nuvens pode ser causa da pior chuva da história da cidade, desagência. Desagência. Então, uma atividade humana, artificial, sobre o clima... Já pensou, velho. Erraram a mão e gerou... Como isso pode alterar muita coisa no mundo. Segundo especialistas, né? É claro que isso é debatível. Tem gente falando, não... 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 Obrigado.